No ano que comemora 30 anos, o Grupo RIC também conquista a marca de 19 prêmios. Foram reconhecimentos estaduais, nacionais, que reforçam o posicionamento do Grupo RIC, maior produtor de jornalismo regional do Brasil. Vamos ver. A informação é a nossa inspiração para prestar um serviço cada vez melhor. E é com o trabalho de equipes engajadas, motivadas e dedicadas que chegam grandes conquistas. Em 2017, os profissionais do Grupo RIC conquistaram 19 prêmios, que refletem o esforço em bem informar todos os catarinenses. Somos o Grupo RIC. Somos bem Santa Catarina. É, e tudo isso graças a você. Por isso o Grupo RIC agradece pela sua audiência, que é a nossa maior motivação para todas essas conquistas.